Eu vou fazer três perguntinhas que eu queria saber sobre você, que eu faço a todos os entrevistados aqui, porque eu acredito que é importante. Primeiramente, a gente saber a principal dificuldade que a gente passou, como você se vê daqui a três anos e a maior lição que as apostas esportivas podem te proporcionar. Você pode escolher a ordem aí, caso queira reforçar a pergunta, eu pergunto de novo. A maior dificuldade foi no ano passado, quando eu falei pra você que eu não consegui lucrar com nenhum tipster. Meus investidores também, ano passado, foi o pior possível. Sindicato, pior o cenário possível, então eu me vi com muita pressão nas costas, num momento muito difícil em que eu dependia das apostas. A sorte que na época eu ainda tinha uma certa ajuda do meu pai, ele me dava dinheiro mensal, então conseguiu, deu pra segurar as pontas. Mas foi um ano bem difícil, foi esse ano. Nem quando eu vendi minha bicicleta foi dificuldade. Mas você não acha que esse ano difícil foi importante pra que você pudesse amadurecer e saber qual caminho você ia trilhar? É, como foi a pergunta só da dificuldade, eu não quis me estender muito nessa questão, mas da mesma maneira que foi o ano mais difícil, foi o ano que eu mais cresci. O ano que eu percebi o caminho que eu queria trilhar nas apostas e percebi que tinha uma gama de possibilidade. Aquilo que eu pensava era só um pontinho dentro das apostas. Muito bom. E qual a maior lição que as apostas esportivas podem te proporcionar? Tem um, acho que tem até um post no meu Instagram sobre isso, que é a visão do longo prazo. Pra mim é uma lição que eu não tinha, quando a gente é jovem, amadurecendo, a gente vive só o momento, a gente só vive o aqui e o agora. E as apostas lhe obriga a ter essa visão do longo prazo. Então, eu levo essa visão do longo prazo pra minha vida, né? Planejamento, pelo menos mental, né? Não boto num caderno, não boto numa planilha, mas planejamento de longo prazo, pensar nas coisas que eu tô fazendo hoje. Por exemplo, você falou de academia. Eu tô fazendo academia hoje pra um benefício futuro. Não quero acordar no shape amanhã. Vou acordar no shape daqui a 10 anos. Então, essa visão do longo prazo foi a maior lição que eu tive nas apostas. Muito bom. Já que você citou nesse ponto de academia, uma coisa que eu acho importante, e muita gente quando entra nas apostas, acaba deixando de lado, que é a questão do físico, né? Você fica, o apostador querendo ou não, ele fica em casa na maioria do tempo e sentado. Então, ele deixa de lado a atividade física, esporte, lazer, em muitos dos casos. Não são todos, mas grande maioria. E, cara, eu deixei isso, inclusive eu falo, né? Com experiência própria, de que, principalmente na pandemia, desenvolvi, ganhei alguns quilos, parei de jogar bola, ficava só no computador vidrado. Quando não era assistindo o jogo, era estudando ou jogando no computador. E, cara, a partir do momento que eu comecei a focar na academia, fazer uma atividade física, isso melhorou não só o meu físico, mas como o mental também. Eu, hoje, eu vejo um cara que eu tenho alta performance, eu consigo fazer várias coisas, eu tomo conta de sítio, de loja, das apostas, e faço tudo sem reclamar de nada, sem sentir dores, sem preguiça, sem nada. Acordo pela manhã motivado e vou dormir com gratidão pelo dia corrido, porque isso é bom pra mim. No tempo que eu não tinha correria, eu queria desenvolver ansiedade, ataque de pânico, esse tipo de crise, porque eu não tinha nada pra fazer e ficava ocioso. E o cara começa a pensar muita besteira. Então, essa é a experiência que eu compartilho, né, em relação à atividade física, tem que ter. E, a partir do momento que você tem, você consegue colher bastante fruto, tanto no presente quanto no futuro. Eu não digo que eu colhi, assim, diretamente nas apostas, né, mas o meu caso com a atividade física foi também, acredito que da sua maneira, né. Eu tive crise de ansiedade, cheguei, não sei se eu tive crise de pânico, mas tive crise de ansiedade muito grande que poderia chegar perto de uma crise de pânico. Então, eu fui pra psicóloga, né, e ela disse que era muito do meu ócio, né. Não tava fazendo nada, tava de cara pra cima. Então, pelo menos, vá se exercitar. Se você jogar bola, vá jogar bola. Aí, comecei na academia, né. Então, isso, por mais que não seja diretamente nas apostas, né, me dá mais um gás pra viver, me dá mais motivação pra buscar os meus objetivos dentro das apostas. É tudo que reflete na sua vida no geral, com certeza vai refletir nas apostas. Exatamente, e quando você tá lá fazendo atividade física, você só pensa, você não consegue pensar em outra coisa. Aí você tá com uma barra nas costas de, sei lá, 50, 60, 70 quilos, só tem que agachar ali e você não consegue pensar em outra coisa. Então, é um dos melhores exercícios que você tem, como se fosse uma meditação mesmo, de você esquecer todos os problemas e focar somente naquilo. E aí tem o desafio, a questão da disciplina, de você ter que estar lá todos os dias, se você quiser melhorar cada vez mais. E tá progredindo, de ser melhor que ontem, pra você subir sua carga e ter o exercício em cima de ter um resultado bom também. A progressão é o maior das coisas, né. A gente sempre quer pegar mais carga, né. Se a gente pegar uma carga a menos, a gente fica puto, né. Eu volto pra casa triste. Vixe, eu treinei fraco demais. Hoje, peguei, pegava 10, peguei 9. Oh, que tristeza. E acontece. É, acontece. Às vezes você toma uma cervejinha aqui e amanhã eu já não vou render tanto quanto eu poderia render se eu estivesse descansando. Esse é o grande problema, né. Esse é o grande problema. E querendo ou não, você acaba se alimentando melhor porque você quer ter melhores resultados também. Não, eu não sei se você já prestou atenção, né. Mas se você faltar 3 dias de academia, a dieta também não corre muito bem. É. É mais difícil de manter o foco na dieta também, né. Eu não faço uma dieta regradinha, certinho com o nutricionista. Mas eu me alimento bem nos dias que eu tô treinando, né. E nos dias que eu não tô treinando, abro mão.